Fala galera, aqui é o Léo trazendo pra vocês mais um vídeo... Terminou o maior evento mundial dos videogames, a E3. Assim como já vem acontecendo recentemente, os jogos mobile marcaram presença mais uma vez. Óbvio que eles não roubaram a atenção, mas tivemos anúncios interessantes. Alguns deles prometem mudar a forma de como jogamos videogames. Confira nesse vídeo. A primeira grande novidade da E3 relacionada ao mobile foi o anúncio da EA. O CEO da empresa subiu ao palco para informar que eles estão trabalhando num serviço de streaming de jogos na nuvem. Vai funcionar assim, o jogo de PC é processado no servidor da internet e o jogador recebe a imagem e áudio. Na demonstração foi apresentada uma pessoa jogando no celular com o controle Bluetooth. O serviço, claro, exige uma ótima qualidade de conexão. Claro que muita gente torceu no nariz, mas esse tipo de serviço já é utilizado em vários países. Caso chegue ao Brasil, seria uma alternativa interessante para rodar games pesados, com foco na história e que não exigiam muita velocidade de comandos. A EA também apresentou seu mais novo jogo mobile, Command & Conquer Rivals. Toda a estratégia do passado foi sintetizada em um game com jogabilidade parecida com Crash Royale. Será que vai funcionar? O jogo já está em pré-registro no Android e iOS, link aqui na descrição. A Microsoft também anunciou que está desenvolvendo um serviço de streaming de jogos pela nuvem. A gigante dos games não demonstrou o serviço rodando, mas deixou claro que os celulares estarão incluídos na brincadeira. Ainda durante a apresentação da Microsoft na E3 foi apresentado o trailer de Gears Pop. O jogo para Android e iOS irá trazer Marcus Fenix e toda sua turma em uma aventura no estilo Sessão da Tarde. Tá, não vai ser bem assim, mas o jogo terá um visual fofinho baseado nos bonecos Funko Pop. Não foi demonstrado como será a jogabilidade do mesmo. O prato principal e grande novidade da E3 2018 para jogos mobile foi The Elder Scrolls Blades. O jogo foi apresentado pela Bethesda como um dos últimos anúncios e tomou boa parte da apresentação. No palco, Todd Howard, CEO da Bethesda, construiu o game rodando em um iPhone X, mas foi confirmado que o jogo terá versões para Android também. The Elder Scrolls Blades chega ainda em 2018 e será gratuito para baixar e jogar. Tem vídeo agendado com a apresentação completa, confira também aqui na descrição. A Game Loft vai levar vários dos seus games para o console portátil da Nintendo. O grande destaque dessa notícia é que muitos jogos gratuitos serão alterados e perderão seus elementos freemium. E essas foram as novidades mobile da E3 de 2018. Se você gostou do vídeo, dá aquele like e comenta que jogo você queria ter visto na E3 este ano. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri